Vamos, Fluttershy! Vai ser divertido! Não tem nada de divertido com dragões! Assustador, né? Divertido? Não! Mas, Fluttershy, a grande imigração de dragões acontece uma vez numa geração. Você quer mesmo perder uma chance dessas? Agora que colocou nesses termos, quero... Ah, Fluttershy, nós não queremos que você perca isso. Que eu perco o quê? Dragões? Grátis com escadas e que respiram fogo! Bom, é... Obrigada, mas não, obrigada! Olha aqui, Fluttershy, eu assisti aquela migração chata de borboletas com você. Agora é a sua vez de ver a migração de dragões comigo, me deve, e essa? Eu disse... Não! Ah! Eu acho que eu vou deixar você quieta dessa vez. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Agora é certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Não estou vendo dragão nenhum Eu também não Eu também também não Nossa! Será que a gente perdeu eles? Não, acho que não A busca do dragão Chegamos um pouco cedo e é melhor assim Porque aí vamos poder observar cada momento da migração sem atrair atenção e desejada para nós Então, o que acham? Eu sou o canapé da trincheira ou não sou? E vai virar torrada assim que os dragões virem essa roupa Você está muito bonita, Harriet Mas não é melhor ficar bonita aqui na trincheira com a gente? Bonita é pouco, né, querida? Eu estou fabulosa Quem disse que camuflagem tem que ser em trapos? Atenção, Marujo Os dragões abritam! Uh! Uau, incrível Ai, que pobreza Só sabem fazer isso O que foi que você achou, Rainbow Dash? Ainda acha pobre? Ah, nem tanto Eu diria bombástico E formidável Ih, super duper assustador É, dragões tem uma força com a qual podem contar Tá legal, Spike Esse avental é um dos mais assustadores que eu já vi O que tem de errado em usar avental? Vocês não vão rir quando derrubarem a mora em suas escamas Apenas É uma mancha forte Uma mancha forte contra um dragão fraquinho Deixa ele em paz, Rainbow Dash O estilo do Spike é único Não precisa parecer com outros dragões E nem agir como eles O meu pequeno querido Spike é perfeito do jeito que ele é Não me comporto como outros dragões? Ah não, nem de perto Por que ia querer isso, Spike? É, você tem uma coisa que aqueles dragões terrivelmente ferozes só podem sonhar O que é? Os xixas rechumchudas que são uma graça Graça? Os dragões não costumam ter graça Ah, querido, você está ficando num tom de vermelho ótimo, muito interessante Ah, ele não é adorável quando anda como um pato raivoso Como um pato? Ah! Quem sou eu? De onde eu vim? Quem que era pra eu ser? Ah, e eu não sei! Pela última vez, Spike, me deram você ainda ovo Não sei quem te achou ou onde te acharam Fala sério, isso é tudo que você sabe? Eu sinto muito, Spike Isso não me diz nada sobre quem eu sou Preciso de respostas Me sinto como se eu estivesse olhando para um completo estranho Oh, Spike Que tal fazermos uma pesquisa noturna pra ver o que descobrimos? É mesmo? Faria isso? Claro! Com certeza acharemos alguma coisa Nada Nada nesse aqui também Nenhuma informação sobre dragões? Isso está ficando chato De fato É difícil acreditar, mas os pôneis não sabem quase nada sobre dragões São raros e assustadores demais pra tentarem falar com eles ou estudá-los Será que dragões choram? Oh, Spike Tudo bem, Twilight Vou descobrir quem eu sou, nem que seja a última coisa que eu faço E aí, galera? Bom dia! E aí, vamos tomar café da manhã? Parece uma boa Eu tô faminta Não contem comigo Vou ter que começar cedo Como assim começar cedo? Sim Em busca para descobrir quem sou Preciso aprender o que significa ser um dragão E o único jeito de conseguir isso é fazendo parte da migração dos dragões O quê? Oh, Spike Isso é uma bobagem Eu sei que você é um dragão Mas aqueles dragões são tão complicados São grandes, bravos, assustadores E eu sou pequeno e gentil E gosto de usar avental, viu? É exatamente por isso que preciso conviver com eles Eu só tô dizendo que você pode se ferir Querido, desta vez eu tenho que concordar com a Rainbow Dash Eu não quero que aqueles dragões grandes, feios e mal educados Machuquem uma escama sequer da sua cabecinha Sinto muito Mas já tomei a decisão Faça alguma coisa Detenha ele antes que seja tarde Tem um golpe aqui Vai! É mesmo? Não vai dizer que concorda com ele É, Spike Não consegui responder as suas perguntas Os meus livros também não Eu entendo porque você quer procurar lá fora Acredito que você precisa ir nessa busca E não temos o direito de te impedir Pois é, acho que não Eu continuo achando que você tá maluco Mas olha, eu já fiz tanta maluquice Com certeza Com certeza Bom, então acho que é o adeus, Spike Não vejo a hora de saber de tudo Quando você voltar É, eu espero que a sua viagem... Busca Isso, busca Pra dar respostas pra sua pergunta Quem sou eu? Obrigado a todas Vai dar certo Tchau, Spike, querido Vai atrás deles, amigo Confiamos em você Vamos segui-la, não é? Claro O que é isso? O que é isso? Legal! Dragões adolescentes são mais no meu ritmo e tamanho Eu tô avisando vocês, hein? A gente nunca vai passar por um dragão Que bobagem! Esse disfarce é fabuloso! Uma das minhas melhores criações Nunca passaremos se eles ouvirem três vozes saindo de um dragão, né? Agora vamos lá! Vamos! Com licença Oi, sou o Spike Tem certeza que seu nome é Spike e não Camarãozinho? Ei, é Spike! Tenho certeza disso Você me parece mais um tampinha Aí, galera, qual é? É sério, deixa ele em paz Ou ele pode sair voando Isso é, se ele tivesse asas Você vai montado nas costas da sua mãe durante a migração? Não exatamente Não, não, não tão vendo que o bebê Spike acaba de acudir? Eu aposto que ele ainda chupa a garra à noite Não, não chupa a minha garra faz meses Se você não acabou de nascer, como é que a gente não te viu por aí antes? Eu, bem, sabe? Eu moro em Ponyville e... Ponyville! Isso explica tudo! Eu sabia que você tinha um quê de pônei E se não soubesse das coisas, eu diria que você é parte pônei Quem? Eu? Não sou parte pônei! Sou todo dragão! Olha! Ou então você é um pônei em roupa de dragão Um pônei em roupa de dragão! É, é hilariante Ah, eu sou um dragão de verdade Ah, é? Prova! Ah, como? Agindo como dragão! Quem tá afim de uma competição de arroto? Eu, eu, eu! Acha que pode ganhar dele, tampinha? O que que é isso? Do castelo da princesa celeste Querido Spike, avisa que... Ah, escuta só, turma O Spike troca correspondência com uma delicada pônei princesa Como é que eles jogam aquilo fora? Aquela carta podia ter alguma coisa importante A gente não pode se preocupar com isso agora, Twilight Devíamos ajudar o Spike Eu sei, eu sei Mas não tem motivo pra desrespeitar a princesa celeste desse jeito Quem sabe luta de caudas seja mais a sua praia Prontos? Já! O vencedor! A velha luta de caudas Não podemos deixar o Spike lutar com um deles Levaria uma surra Vamos! Eu desafio o Spike a uma luta de caudas Quem é o esquisitão? Eu acho que deve ser primo do Crackle Ah, agora entendi Prontos? Já! O Spike é o vencedor! Beleza, pequeno Spike? Vai ver você mesmo um dragão É, vai ver que sou Rainbow Dash Não acredito que o seu plano bobo deu certo Au! E aí, quem vai ser o próximo? Ficando convencido, hein? Gosto disso Quem sabe você lute com ele? Lute! Bom, Spike, você ainda não conseguiu provar que é um dragão Não é? Mas eu ganho um A pelo esforço Ah, pode ser Vamos ver como se sai na próxima competição O rei da gangue! A minha chance Um minutinho aí! Eu sou o rei da gangue! Parece que você falhou outra vez, pequeno Spike Não vejo a hora de te ver falhar também no tiro de canhão na lava Quem espirrar mais lava é o dragão da hora! Jerônimo! Agora o Spike está por conta própria Bala de canhão! Qual é o problema, Spike? Está com medo que a lava machuque a sua parte pônei? Será que foi tão mal assim? Não, cara, isso foi incrível Nenhum pônei sobreviveria a esse mergulho Você é um dragãozinho forte É, é só eu Spike, com esse tremendo mergulho de barriga você provou a sua dignidade Eu te nomeio, então O dragão recruta E agora faremos o ritual de iniciação Agora vamos comemorar ao estilo dragão! Poxa, foi uma grande festa Grande? Pode ser pelos padrões de Ponyville Fica com a gente, Spike Ainda temos muito a te ensinar como ser um dragão Não vou pra lugar nenhum Do jeito que eu me sinto Eu poderia ficar com vocês Pra sempre Pra sempre! O querido Spike vai ficar com esses dragões horríveis E pra sempre! Oh, não! Isso é terrível! Devia ter prendido ele na biblioteca quando tive chance Não, Rainbow Dash A culpa é toda minha Eu o encorajei a vir Sabe, Spike? Eu acho que você já tá pronto pra um ataque de dragões Tem um ninho cheio de ovos e fênix aqui perto E vamos arrebatar Não tá a maior doideira pra ir nesse ataque? É sim, estou animado Ou melhor, estou doido Muito bem, então Vamos voar! Desculpa, turma Vou ficar aguardando vocês na cratera Depois que esse ataque acabar Aí nos juntamos de novo Oh, não! Eles levaram o Spike Temos que ir atrás deles Rainbow Dash, para! Não sabemos voar! E tá estragando a minha fabulosa fantasia! Desculpa, fofa Mas temos que ajudar o Spike Bom, então vamos ter que ir trotando Muito bem, Spike Já que você é o dragão recruta Vai ter que atrair os pais pra longe do ninho Ah, sorte minha Então vamos lá Ei, senhor e senhora fênix Eu gostaria de trocar umas palavras com vocês Ah, na verdade Eu gostaria de fazer umas perguntas Não temos o dia todo, Spike Ei, seus cabeças de pássaro Venham me pegar Ué, mas o que? Os ovos já eclodiram O que a gente faz agora? Pegamos os filhotes, é claro Atrás deles! O que? Pegamos eles! Ah, ah, ah 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 Eles fugiram Odeio isso Dói! Ei, o que temos aqui? Ah O que aconteceu? Eles fugiram Ah Ei Você roubou um ovo? Ah, bem Bom, afinal nosso ataque não foi um desperdício total É, vai Muito bem, Spike Bom, o que está esperando, Spike? Esmaga ele Esmagar o ovo? É É Atira no chão o mais forte que puder É Esmaga 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 O que é que você disse? Eu disse não Ninguém diz não pra mim Ninguém vai tocar numa garra dele É isso mesmo Lothar não é o meu negócio Eu sou mais da moda Mas eu deixo vocês em farrago Se tocarem numa escama da cabecinha linda dele Oh, que medo Spike, esses pôneis delicados são seus amigos? É, são sim E são melhores amigos do que vocês jamais poderiam ser Agora, se não recuarem Vão ver o que nós pôneis fazemos quando confrontados por um grupo enorme de dragões que nem vocês Ah, é? E o que seria? Fugir! Essa foi por pouco Obrigado, pessoal Imagina Pra que servem as amigas? Vocês são mais que amigas São a minha família Querida princesa celeste Ver a grande migração de dragões Me fez querer saber o que significa ser um dragão Mas agora entendo que quem sou Não é o mesmo que o que sou Posso ter nascido dragão Mas Equestre e meus amigos pôneis Me ensinaram a ser bondoso, leal e honrado Tenho orgulho de chamar Ponyville de meu lar E de ter amigos pôneis Como minha família Atenciosamente, Spike Ei, bem-vindo, amiguinho Fica comigo Tenho muito o que te ensinar A respeito de ser pônei Mai, liofone Mai, liofone Mai, liofone E sempre